Hoje é o primeiro encontro de gestores municipais e trade turístico do Alto Sertão. O intuito é aproximar ainda mais e mostrar suas demandas para o ministro, para que veja nossa necessidade, nossa realidade e que possa contribuir para o crescimento regional e potencializar o turismo aqui do Alto Sertão. É um novo impulso, a gente levar, trazer o desenvolvimento martilhado com a iniciativa privada, o Ministério do Turismo, com os empresários, o poder público e a sociedade a ajudar essa região a se desenvolver. E essa região é muito bela, tem que ser melhor explorada pelo poder público e consequentemente que o poder público faça a sua parte, atrair investimentos, facilitar a vinda de empreendimentos para que se gera emprego e renda para o povo sertanejo, para que o turismo avance também no Sertão Alagoa.